Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um Devocional Diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Vai lá no sininho, clica e depois na opção Todas. O tema do Devocional de hoje é Hoje é dia de alegrar-se e a passagem está em Joel 2.23 que diz Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Meu amado irmão e irmã, essa passagem linda nos instrui a nos regozijarmos no nosso Deus. Regozijar significa alegria. A alegria é uma das armas mais poderosas que temos contra o diabo. Ele tem intenções malignas para, de alguma forma, impedir os sonhos de Deus em nossas vidas. Mas a alegria é uma grande fonte de força que Deus nos deu para interromper os planos de Satanás. O diabo quer nos ver para baixo, porque ele sabe que se perdermos a nossa alegria, perderemos a nossa força. E se perdermos a nossa força, ele poderá, de alguma forma, interferir nos planos de Deus em nossa vida. Mas o Senhor, Ele quer nos levantar. E Ele faz isso através da alegria do Senhor, que é a nossa força. Olha o que diz em Neemias 8.10 A Bíblia diz que devemos nos alegrar sempre. 1 Tessalonicenses 5.16 diz Alegrem-se sempre. Olha só, estar o tempo todo sem alegria não provém de Deus. Em vez disso, eu creio que precisamos procurar ser alegres constantemente. Então, deixa eu incentivar você a não esperar para se sentir alegre, mas a ser alegre, intencionalmente. Como, Vinícius, pense nas coisas certas, sorria, tanto quanto possível. Crer libera a alegria. Creia em Deus. Creia nas suas promessas. Creia que Ele realmente quer que você aproveite a sua vida e desfrute dela plenamente. Algumas pessoas não foram criadas em uma atmosfera alegre. Pode ser o seu caso. Muitas delas foram levadas a acreditar que se estivessem se divertindo, estavam fazendo algo errado. Então, com isso, elas ficavam frequentemente desanimadas e tristes. Muitas pessoas trabalhavam muito, duro e eram pessoas responsáveis, mas realmente não desfrutavam de suas vidas. Muitas pessoas estão vivendo vidas medíocres e também abrem enormes brechas que permitem o inimigo de nossa alma atuar em suas vidas pela ignorância da palavra de Deus. Olha o que diz em Oséias 4, 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meu irmão, minha irmã, isso aconteceu comigo. Como eu não possuía o conhecimento espiritual apropriado por um tempo, eu deixei de viver a vida vitoriosa e de plena alegria que Jesus já tinha providenciado para mim. Agora eu vivo uma vida cheia de gozo, porque o Senhor me socorreu e criei intimidade com Deus. Da próxima vez que você sentir que perdeu a sua alegria, eu encorajo você a se lembrar que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Faz parte, é um atributo do fruto. Entretanto, ela é liberada somente quando tomamos a decisão de não permitir que as circunstâncias adversas governem as nossas atitudes emocionais e mentais. Através da alegria, você pode receber força para fazer coisas que de outro modo seriam impossíveis. Através da alegria, você pode superar problemas que você achava que são impossíveis de superar. Você só poderá ser derrotado se perder a sua alegria. Então não importa o que aconteça, lembre-se disso. Você tem a capacidade de mandar e liberar alegria em sua vida. E não há nada que ninguém, nem mesmo inimigo, possam fazer para impedir você, enquanto o seu coração estiver cheio de alegria. Então aceite o conselho de Joel e alegre-se no Senhor, o seu Deus. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença viva em nossas vidas. Papai querido, a alegria vem do coração de Jesus e é um atributo do fruto do Espírito Santo. Então nós nos apropriamos pela fé dessa alegria autêntica, papai. A alegria que vem do coração de Jesus. Liberamos essa alegria em nossa vida. Alegramos-nos em ti, Senhor. E viveremos a vida dentro do plano que o Senhor criou para cada um de nós. Te amamos, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius, do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, em mais um devocional diário para falar ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é curados que também curam. E a passagem está no Salmo 109, versículo 22. Olha o que diz. Sou pobre e necessitado. E no íntimo, o meu coração está abatido. Meu amado irmão e irmã, o Salmo 109, versículo 22, que lemos agora, fala de um coração abatido. Outras versões bíblicas trazem a expressão ferido. É errado ter um coração ferido? Claro que não é. Não é errado. Mas se você tem um coração assim, eu encorajo você, através desta mensagem, a receber cura da parte de Deus e seguir em frente com a sua vida. Nos dias do Antigo Testamento, se um sacerdote tivesse um ferimento ou uma lesão com sangramento, ele não podia ministrar. Eu creio que podemos aprender hoje com isso, já que existem muitas pessoas machucadas que estão tentando ministrar e trazer cura a outras pessoas, enquanto elas próprias ainda possuem feridas não curadas do passado. Essas pessoas ainda estão sangrando e sofrendo. Elas são o que chamo de feridos que curam feridos. Agora olha só. Eu estou dizendo que essas pessoas não podem ministrar. Não é isso que eu estou falando. Mas sim que precisam ser curadas. Jesus disse que os cegos não podem conduzir outros cegos, porque se o fizerem, ambos cairão no buraco. Mateus 15, 14. Há uma mensagem nesta declaração. De que vale eu tentar ministrar vitória a outros, se não tenho vitória em minha própria vida? Faz essa reflexão. Como posso ministrar cura emocional a terceiros, se não estou tratando com os problemas emocionais do meu passado? Para ministrar da forma adequada, precisamos primeiro ir a Deus e deixar que Ele nos cure. Eu descobri que quando eu tenho um problema de relacionamento, quando eu sou ferido, ou quando alguém fere meus sentimentos, eu não posso ministrar da forma adequada até que eu resolva aquela situação, pois isso tira minha força e afeta minha fé. Quando eu tenho problemas não resolvidos em minha vida, eu não sou tão forte quanto poderia ser. E Deus gosta de usar pessoas que foram feridas e depois curadas, porque ninguém pode ministrar melhor do que uma pessoa que teve o mesmo problema, ou que esteve na mesma situação, daquele a quem está tentando ajudar. Então, peça a Deus para curar você de todo e qualquer sofrimento, a fim de que Ele possa usar você no socorro de outras pessoas. Que Ele faça de você alguém que, uma vez curado, esteja pronto para curar também. Que esta palavra tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia. Papai, muitos irmãos e irmãs que estão comigo aqui, neste devocional e nesta oração, encontram-se curados. Outros encontram-se totalmente feridos e querem ministrar a cura ao próximo. Que eles tenham esse despertar, Senhor, no coração, que primeiro eles precisam se curar. Eles precisam curar as suas feridas emocionais do passado, para que ministrem com autoridade a outras pessoas, pois eles passaram por situações semelhantes. Isso aconteceu comigo, Papai, que eles tenham esse despertar em seus corações, que tenham consciência, Senhor, que eles precisam de cura, para depois curar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro, do canal O Mundo Precisa Mais de Deus, e mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação, quando eu postar um novo vídeo. Tema do devocional de hoje é Novidade de Vida, e a passagem está em Romanos, capítulo 7, verso 6, que diz. Mas, agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Meus amados, isso é muito claro. A velha aliança, ela terminou, e foi substituída por uma aliança nova e melhor. A lei de Deus, já não vem até nós em tábuas de pedra, mas é escrita em nosso coração. Já não vivemos sob a lei, que nos diz qual é a vontade de Deus. Agora vivemos debaixo da graça, que nos capacita a fazer a vontade de Deus, porque queremos, e não apenas porque é a lei. Está pegando a chave? A lei ministra a morte, mas a graça ministra a vida. A graça é o poder do Espírito Santo em nossa vida, nos capacitando a fazer o que Deus nos instrui. É pela graça, por esse poder de Deus, através da fé, que fomos salvos e feitos participantes da salvação de Cristo. E nesta passagem que eu li, no começo do Devocional, ensina que devemos ser guiados pelos impulsos internos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vive em nós, e ele quer que permitamos voluntariamente que ele nos conduza, nos guie e nos controle. Quando nos submetemos aos seus impulsos, experimentamos a novidade de vida, oh glória. A lei só nos dá regras e regulamentos, e nos sentimos culpados e condenados, quando não a seguimos. Mas, o Espírito nos dá, não apenas o desejo de fazer o que é certo, mas também a capacidade e um novo zelo para fazer isso. O Espírito nos capacita a servir a Deus com entusiasmo, e não movidos por um sentimento de obrigação. Aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, deve ser um dos principais objetivos de todo cristão, de todo crente em Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo conhece a mente de Deus com relação às nossas vidas, e às nossas circunstâncias. E ele revelará a vontade de Deus a nós, e nos conduzirá à plenitude, à medida que seguirmos diligentemente os seus apelos. Impulsionar significa lembrar, ou dar um sinal. Não indica força, controle ou manipulação. Quando alguém nos lembra de fazer algo, que esquecemos, ou que corremos o risco de esquecer, ainda podemos escolher se vamos agir ou não, de acordo com aquele sinal. E o Espírito Santo, ele é um cavaleiro e nunca se imporá, nem vai impor a vontade de Deus. Deus, ele coloca diante de cada um de nós a vida e a morte, e nos incentiva a escolhermos a vida. Para que nós e nossos descendentes possamos ter a vida que ele planejou cuidadosamente para nós. Eu encorajo você, meu irmão e minha irmã, a aprender tudo o que puder sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Porque fazer isso é uma bênção, e um privilégio, e um ato de obediência para todos os cristãos. Deus, que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Pelo teu amor, pela tua graça, pela tua paz. Deus amado, hoje falamos sobre novidade de vida. Que meus amados irmãos e irmãs entendam que para viverem vidas extraordinárias, incríveis, a vida que Jesus morreu para que eles vivessem, eles precisam ser conduzidos pelo Espírito Santo. Que isso seja um foco na vida deles, Senhor. Que seja o principal objetivo de busca cristã. Porque através da condução do Espírito Santo, Senhor, nós viveremos a tua vontade, que é maravilhosa. Muito obrigado, Senhor. Romano 7,6 é uma passagem que nos fala muito ao coração. Que nós devemos morrer a tudo aquilo que nos prendia. Porque nós fomos libertados da lei. Hoje nós vivemos sob uma nova aliança, que foi selada entre o Senhor e Jesus, e nós entramos nela pela fé, Senhor. Nós agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício vivo. Agradecemos, Senhor, por essa nova aliança, pela tua obra consumada, Jesus. E hoje nós vivemos vidas abundantes, incríveis e maravilhosas. Muito obrigado, Jesus. E Espírito Santo, Espírito da Verdade, revela aos corações dos meus irmãos e irmãs, a verdade que liberta, Senhor. Porque só o Senhor, Espírito Santo, é que carrega a verdade em si. Muito obrigado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda em Cristo Jesus. Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus. E mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu convido você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é Perdoando de Coração. E a passagem está em Mateus 18, versos 21 e 22, que diz Meu irmão, minha irmã, essa passagem é muito conhecida. E a ordem de Jesus a seus discípulos é perdoar de coração. Isso quer dizer que o perdão não é uma operação que acontece na mente. Não é arranjar desculpas para quem errou, tentando entender uma possível razão. Perdoar é algo que se faz no íntimo, quando abrimos mão de julgar e clamar pela condenação daquele que pecou e cometeu uma injustiça. Nem sempre há desculpas que justifiquem um erro. Às vezes a ofensa, a perdoar, é cruel e descapida. E ainda assim o Senhor espera que ofereçamos uma resposta de misericórdia. Que pague o mal com o bem, a maldição com a bênção, quantas vezes for necessário para que teu irmão não permaneça prisioneiro em teu coração. Eu te pergunto agora, quantas pessoas estão aprisionadas no seu coração pela falta de perdão? Não oferecemos nosso perdão a quem merece, mas a quem precisa dele no momento em que é necessário. O presente mais bonito que um coração repleto do amor de Deus pode oferecer é o perdão incondicional e generoso, aprendido, sabe com quem? Com Jesus na cruz. Esse é o verdadeiro perdão. Jesus, ele não poderia nos fazer um desafio mais exigente? A reconciliação com os que possam ter algo contra nós. Quando nós pensamos em perdão e reconciliação, é comum nos colocarmos na posição do perdoador, aquele que foi ferido e deve exercitar misericórdia. Esquecemos, no entanto, que muitos podem ser aqueles que andam feridos nas estradas da vida por causa das nossas palavras e atitudes. A ofensa é facilmente esquecida por quem a comete, no impulso de ira ou numa hora de descontrole. Mas é difícil esquecê-la quando se é o ofendido. Perdão é uma via de mão dupla. Devemos dá-lo, mas também precisamos recebê-lo. E com esse grande desafio, o mestre nos ensina, de uma só vez, duas lições que quebram o orgulho em nosso coração. Primeiro, que também nós erramos e podemos ferir os que estão ao nosso redor com o nosso modo de ser. E segundo, que o primeiro passo da reconciliação, o passo do reconhecimento e da humildade, deve ser dado por aquele que percebe os laços de rancor envolvendo um coração, mesmo que não seja o seu. Está pegando a chave? Eu te pergunto, existe alguém a quem pedir perdão no dia de hoje? Reconcilie-se com essa pessoa. Libere-se perdão. Ou peça perdão. Mesmo que você esteja certo. Vai lá. Procure esse irmão hoje, essa irmã. E faça as pazes com ela. Você não tem noção do efeito que isso causa no mundo espiritual. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pelo teu amor, pela tua graça, misericórdia, por tudo que tu és, Senhor. Amado Jesus, querido Jesus, Nós agradecemos porque o Senhor nos faz reconhecer que também precisamos pedir perdão. Assim como perdoamos do fundo do nosso coração os que nos ofenderam, nós temos a necessidade de pedir perdão àqueles que nós ferimos. Por muitas vezes, Senhor, não fomos fiéis ao teu amor. Isso nos impediu de que as pessoas se sentissem amadas pelo teu amor através de nós. Nós nos arrependemos e recomeçamos agora. Ajuda-nos, Senhor, a dar o primeiro passo dessa reconciliação quando sentirmos que o veneno do ressentimento está se espalhando ao nosso redor. Revela-nos agora quem nós devemos procurar, Senhor, para nos reconciliar. desejamos viver nesse dia o perdão completo. É hoje! É hoje, Jesus! Nós vamos dar e receber essa imensa graça de libertação que é fruto da tua cruz, Jesus. Então, ajuda-nos nosso Salvador amado a ir de encontro a esses irmãos feridos nesse dia. Assim, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família linda e Cristo Jesus! Vinícius Leandro do canal Mundo Precisa Mais de Deus e mais um devocional diário para falar ao seu coração. Mas antes, eu convido você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Tema do devocional de hoje é seguro ou obediente? E a passagem está em Romanos 8, versículo 28. É uma passagem que eu amo demais. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deste verso podemos retirar várias mensagens do Espírito Santo. Mas hoje eu quero falar algo interessante para você. Olha só. Mesmo quando nós estamos em um lugar de obediência a Deus, geralmente não temos nenhum meio natural de saber com certeza se estamos certos ou errados. Não temos nada além da fé para nos ajudar a dar o primeiro passo. Talvez só tenhamos certeza de que estamos fazendo a coisa certa depois de a termos feito e olhado para trás. Para ver se a graça de Deus estava lá para fazer com que os nossos esforços produzissem bons frutos. às vezes podemos estar errados. Este pensamento parece assustador. Então nós pensamos assim. É melhor ficar aqui onde é seguro. Mas meu irmão, minha irmã, se fizermos isso, logo estaremos infelizes caso Deus realmente tenha nos dito para avançar. Fica comigo. Se o nosso coração for reto e fizermos o nosso melhor quando ouvirmos a Deus, ele nos redimirá e honrará os nossos passos de obediência. Se avançarmos na confiança de uma criança para obedecer ao que cremos em nosso coração que ele nos disse para fazer, mesmo que esta decisão esteja errada, Deus pegará esse erro e fará com que ele coopere para o nosso bem. Está pegando a chave? Eu sei que isso é verdade porque é o que dizem Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem e se encaixam no plano de Deus para aqueles que são chamados segundo seu propósito. Muitas pessoas têm medo de avançar porque acham que se cometerem um erro, Deus ficará zangado com elas. Mas é aí que é tão vital confiarmos no seu caráter para podermos andar pela fé. As pessoas que têm medo demais para obedecer já são tão infelizes que não podem piorar a sua situação se avançarem e tentarem fazer o que Deus lhe está mandando fazer. Olha só, você precisa perceber que só encontrará paz se você sair da sua zona de conforto e testar aquilo que você acredita que Ele disse a você. O que Ele disse para você fazer? Dê passos e teste. Essa é a única maneira de descobrir por muitas vezes se você está certo ou errado sobre ter ouvido a voz de Deus. Passos de fé. A minha vida é muito assim. eu tenho que avançar para descobrir. Muitas coisas na minha vida foram assim que não era tão claro o que Deus queria que eu fizesse. E eu comecei a dar passos de fé seguindo o meu coração. A paz é o árbitro do coração. Dê passos de fé. Se você não sentir paz recue. Mas eu exorto você com esta verdade. Não desperdice toda a sua vida jogando o jogo da segurança segurança. A segurança é muito confortável. Mas ela pode impedir que você atinja o plano perfeito de Deus para sua vida. Confie na sua palavra e mantenha seu coração disposto e pronto para obedecer. Ao longo da vida você descobrirá que Deus nos chama regularmente para sairmos da nossa zona de conforto e assumirmos novas posições de fé e de crescimento nele. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais uma palavra viva, pelo seu amor incondicional por nós, pela tua paz, por tudo que o Senhor fez através de Jesus naquela cruz do Calvário. Jesus amado, obrigado pelo teu sacrifício, pela nova aliança, por ter selado esta nova aliança com o papai e entramos nela pela fé. Senhor, durante a minha caminhada cristã, muitas vezes eu tive que dar passos de fé e até hoje eu faço isso. E quando nós entramos numa zona de segurança e conforto, Senhor, acabamos não cumprindo os propósitos que o Senhor tem para nós. Que os meus irmãos entendam que eles têm que sair da inércia. Eles têm que dar passos, seguir o coração. A partir do momento que não sentirem paz, eles recuam. Foi assim que eu conquistei muitas coisas, Senhor, muitos propósitos que o Senhor me deu. Então, papai, que isso seja uma verdade em seus corações, que eles não desperdicem toda a vida jogando o jogo da segurança, pois a segurança é confortável, mas ela pode impedir que eles atinjam o plano perfeito que o Senhor tem para cada uma delas, que eles confiem na sua palavra e mantenham o coração disposto e pronto a obedecê-lo, Senhor. Que eles descubram que o Senhor nos chama regularmente para nós sairmos dessa zona de conforto e assumirmos novas posições de fé e crescermos cada vez mais em ti. assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite nem da seta que voa de dia nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vara e teu protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado, mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus.